E aí pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou comentar sobre a minha viagem em São Pedro de Atacama e seus perrengues. Pra ser direto ao ponto, eu tive prejuízo nessa viagem, porque não consegui aproveitar quase nada da cidade. Tão pouco realizar os passeios. Na descrição, estarei listando todas as dicas que acho importante, pra que evite gastar dinheiro à toa. O mais importante de tudo, gente, evite de vir no verão, entre os meses de dezembro a março, pois são épocas de chuva. Por mais que o local seja deserto, no verão ele chove muito, a ponto de alagar toda a cidade. Consequentemente, as estradas, as pontes ficam todas destruídas. Os parques ficam fechados. Pra você acessar, os carros eles ficam atolados, os rios eles enchem. E no pior dos casos, você não consegue nem sair da cidade, porque todos os acessos ficam fechados pelos carabineiros, que é chamado o policial local. E consequentemente, os ônibus não chegam até a cidade. Isso eu digo também para as pessoas que irão fazer o trajeto do Chile até o Peru, entre as cidades de Arica e Táquina. Já que essas chuvas afetam também essa região. Eu farei um outro vídeo mais detalhado em relação a isso. Então, a pior coisa é você visitar nesse período que comentei, porque você vai jogar tempo e dinheiro fora, no lixo. E aqui nós temos quase próximo ao centro da cidade, e uma das ruas principais. Ah, e outra coisa. Por conta das chuvas, ocorrem vários blackouts. E com isso você acaba ficando sem eletricidade e também sem internet. Bom, a dica número 2 é, bom, prefira você vir entre o outono ou primavera, tá? E 2 é, efetue já o câmbio de moedas, se possível, em Santiago. Porque as cotações oferecidas aqui em São Pedro de Atacama, é bem desfavorável. Então, não vale a pena você fazer o câmbio de moedas aqui. Dica número 3 é, quando você for fechar o pacote, negocie ou pague em pesos chilenos. Por quê? Se você pagar em dólar, talvez você tenha, assim, um pouco de prejuízo. Eles preferem mais pesos chilenos. Dica número 4 é, sempre pense em alternativas. Como, por exemplo, ir para Bolívia. No caso de chuva, por quê? Tem alguns casos, ou em algumas situações, em que a estrada, assim, no geral, no Chile, fica todas fechadas. Mas, em alguns casos, você consegue ir até Bolívia. Porque, se alguém fazer o tour de salário de Uyuni, Geralmente, os carros, eles são 4x4. Então, eles conseguem transitar normalmente. Então, pense nessa alternativa de, talvez, fazer o passeio para a salário de Uyuni. E, outra coisa também, é, vamos supor que você queira realmente vir no verão, né? Você só tem esse tempo. Então, logicamente, alguma das pessoas vão passar em Santiago antes de, talvez, vir aqui até São Pedro de Atacama. Então, antes de você vir aqui, já verifique a previsão do tempo para os próximos 5 a 10 dias. Se vai haver o período de chuvas ou não. Tá? E, outra coisa é que, vocês podem ver que, o céu, praticamente, que tá limpo. Mas, só que, não é só porque, que um dia que secou, que os parques, eles vão abrir, assim, rapidamente. Porque, demora, pelo menos, de 2 a 3 dias para as coisas ficarem secos. E, esse aqui, é, um dos mercados que eu recomendo bastante. Para vocês fazerem as compras de alimentos, de frutas, de pães, frios, carnes. E, fica naquela rua que eu comentei anteriormente, tá? E, essa aqui é a rua principal, a Caracoles. Caso, você queira, comprar frutas e verduras frescos, Lá, na parte da direita, dessa rua, tem um cemitério. E, bem na frente do cemitério, tem uma pequena feira, em que vende verduras e frutas. Então, dá para você economizar dinheiro, indo nesses mercados, tá? A dica número 6, é, reserve, no mínimo, 1 a 2 dias de hospedagem, né? Tenta não reservar, vamos supor, uma semana inteira, por exemplo. Porque, caso você tenha que alterar os planos, você tenha que sair da cidade. Então, você tem essa opção de poder ir, talvez, para um outro hostel. Então, tenta fazer, basicamente, isso. Ah, e outra coisa. Quanto tempo eu preciso para ficar na cidade de São Pedro de Atacama? Eu recomendo, pelo menos, 4, no mínimo, 4 a 5 dias, para poder fazer os passeios tranquilamente. Mas, se quiser ter um período, assim, tranquilo, pelo menos 7 dias, ou seja, uma semana. Dica número 7, é, evita você fechar todos os passeios e pagar antecipadamente. Mas, por que disso? Dependendo das condições climáticas, né? Talvez você tenha dor de cabeça para ser reembolsado. Então, eu já vi muitas pessoas que fecharam o pacote, talvez, para 4 ou 5 dias. É lógico que você tenha um desconto maior por causa disso. Mas, em época de chuva, talvez, para você tentar reaver esse valor, né? Você vai ter uma pequena dor de cabeça. Esse é um lugar também que vende frango, frango assado. É uma das opções de refeição. E sai um pouco mais barato do que você comer em um restaurante. Outra coisa é que restaurante aqui nessa cidade é muito caro. Então, se você puder, ao máximo, comprar no mercado e fazer as suas refeições no próprio hostel, vai poder economizar uma boa parte do dinheiro. E aqui é a praça principal, em São Pedro de Atacama. E o bom é que aqui você tem internet gratuita. Então, se tiver blackout na cidade toda, você pode utilizar aqui a internet. E deu para fazer chamadas, assim, videochamadas tranquilamente. Sem problemas. E aqui é a feira artesanal de São Pedro de Atacama. Ele fica próximo à praça principal da cidade. E a dica número 8. Escolha um hostel que esteja mais próximo do centro da cidade. Ou seja, próximo à praça principal ou da rua Caracoles. Por quê? No verão, quando você for transitar pela cidade, se tiver em chuva, praticamente que você vai... molhar todo o seu tênis ou você vai escorregar na lama. Ou se tiver seco, os caminhões, eles passam... Os carros, eles passam na estrada e acaba saindo muito pó. Então, fora o calor. Então, eu recomendo você, pelo menos, pagar um pouco mais e ficar mais próximo ao centro da cidade. E logo após a feira, você saindo do outro lado, tem a... Nessa rua... E onde eu mostrei a direita, tem o... O banheiro. O banheiro público. Mas você tem que pagar. Aqui, para você usar banheiro, tudo você tem que pagar. No mínimo, vai de 300 a 500 pesos chilenos. Então, isso é uma das opções de banheiro. Ou, se não, você vai num restaurante, come alguma coisa e pede para usar o banheiro. Mas, geralmente, o pessoal regula um pouco. E a dica número 9 é sempre tenha roupas para frio e calor. Porque de manhã, assim, fica... E de noite, fica muito frio. Talvez, em alguns casos, as temperaturas chegam a valores negativos. E no verão, na parte da tarde, ele fica muito quente e abafado. Então, fique preparado em relação a isso. E aqui também é um outro lugar, um chapinzinho, em que o banheiro, eles estão cobrando 300 pesos. Então, se você quer ir para o banheiro, tem que ter trocado para poder utilizar. E na mesma rua, o Caracoles, além de ter várias agências de turismo, É uma rua também que tem várias opções de restaurantes. E restaurante aqui, que nem eu falei anteriormente, custa caro. Muito caro. E aqui, os preços dos combos. Não sei se vocês perceberam, alguns minutos atrás, vocês podem notar que... Em dias em que houve grande chuva, as agências de turismo, eles ficam quase todas fechadas. Algumas que estão abertas, eles não estão negociando os pacotes. Ou, eles estão vendendo os tours para a sala de Uyuni. Que, teoricamente, não foi impactado pelas chuvas, porque... Os carros, eles possuem tração nas quatro rodas. E a rua, assim, ele fica bem feio de andar, a lama, fica bem escorregadia. Então, para transitar na cidade, fica muito desconfortável. E com risco de você tomar um tombo, né? Em relação aos valores... só de passeio vocês vão gastar em torno de 120 mil a 200 mil pesos chilenos que dá em torno de 700 a 1.200 reais tô falando assim na média para você realizar os passeios digamos básicos é lógico que se você quiser fazer trekking você quer passar em sala de junho e os valores sobem é tudo lá pra cima de dois mil reais então a média você vai gastar no mínimo de 700 reais a 1.200 reais na média tá e essa é a rua onde fica o terminal de ônibus o terminal de ônibus e lá tem várias companhias várias empresas de ônibus e a e o que eu acabei escolhendo foi da foi da turbos que foi a que tinha uma variedade maior de horários e de cidades atendidas mas eu tive alguns problemas em relação a essa empresa que eu também vou comentar em próximo vídeo e outra coisa que eu notei no chile é que tinha bastante cachorro vira-lata e vocês podem notar que no chile eles têm muitos cachorros se eu não me engano acho que não é permitido eu acho que matar os animais então eles ficam todos assim na rua tão pouco assim castrar não sei como é que é a política no ano no país e quanto tempo eu fiquei na cidade eu fiquei cinco dias mas cinco dias sem fazer nada e esperando o tempo melhorar tanto é que eu não aguentei mas fica na cidade eu decidi caminhar por conta própria e ir para um um tour que era próximo se eu não me engano era uma hora ou uma hora e meia de caminhada então eu decidi ir a pé dá pra ir também de bicicleta mas é lógico como a cidade é turística você tem que pagar por isso pelo aluguel da bicicleta talvez acho que compense bom então eu eu decidi arriscar e fui andando no meio ao deserto no meio ao deserto para tentar chegar a pucara de quitor bom então se vocês quiserem arriscar que nem eu fiz leve no mínimo um litro de água e lanche para caso de alguma emergência e é lógico que eu tinha um mapa com gps então eu não tava perdido eu sabia onde eu estava indo teoricamente e eu decidi arriscar no meio do deserto conforme o mapa se eu fosse assim reto eu poderia chegar a pucara de quitor mas eu vou mostrar um pouco mais à frente pelo menos a vista era era surpreendente era maravilhoso e lá o fundo nós temos o vulcão ligan cabor existem alguns passeios em que você consegue visitar o vulcão mas é um trekking que vai de um a dois dias mais ou menos e é bem cansativo eu acredito que não vale a pena não é bom e aí e aí e aí e aí caminho que eu atravessei. Lá ao fundo nós temos a cidade de São Pedro de Atacama. E é isso, meus amigos. Vocês podem ver que lá tem a estrada entre São Pedro de Atacama e para a cidade de Atacama. E qual foi o meu problema? Vocês podem ver... Bem na parte da direita é onde fica o cara de Kitor. Mas... Eu estou em cima de uma montanha e para ir direto não existia um caminho. Existia uma trilha, mas era assim bem perigoso e qualquer vacilo eu ia me arrebentar todo. Então eu decidi descer, ir pela estrada lá embaixo e depois ir pelo caminho lá embaixo que eu estou mostrando para vocês, que era mais seguro. Então eu tinha que dar uma uma volta enorme para tentar chegar a esse passeio. E aproveitei para tirar fotos aqui na Cruz Papal. E agora na estrada, na Ruta 23, se eu não me engano. E durante o trajeto eu acabei conhecendo esse cachorrinho aí que nos fez companhia durante o trajeto. E essa estrada que vai de São Pedro de Atacama até a cidade de Calama. E lá na plaquinha verde que vocês estão vendo, à direita, é o acesso. É, vocês podem ver que eu fui... Me atolei no caminho. Então me dei azar. Molhei todo o meu tênis, todo o meu jeans. E é lá em cima que eu estava aquela hora. Então não dava para descer assim. Era um suicídio. Eu não ia fazer isso. Eu tive uma outra surpresinha. É que depois de toda essa caminhada, bem à esquerda nós temos o Pucara de Kitor. que é onde tinha antigas casas, antigas casas arqueológicas. E tinha um mirante que dava para ver toda a cidade. Então eu achei interessante, mas só que... Quando eu cheguei, o parque estava fechado. Isso mesmo. Eu vim à toa. Lá na frente eles fecharam a entradinha. Para o Pucara de Kitor. Eu fui por trás, tinha uma fazenda aqui no meio. Eu fui perguntar para eles. Aí o cara meio que deixou entrar. Mas eu achei meio sacanagem. De entrar e não pagar nada. Então eu fiquei meio assim com medo. E simplesmente tirei uma foto assim básica. E saí rapidinho. E aqui eu fui... Na hora de voltar para São Pedro de Atacama. Eu fui por dentro. Que é por baixo. Que é um caminho próximo ao rio. O rio São Pedro de Atacama. E lá a cachorrinha nos fazendo companhia. E lá... O inom plantas que cató Колheira lá em seu lugar. Na pantoma. Deixa pra rio. E esse é o nome da rua, Domingo Achenza, que ele contorna o rio. E esse é o nome da rua, Domingo Achenza, que ele contorna o rio, Domingo Achenza, que ele contorna o rio. E aqui, por conta das enchentes, dá pra ver que várias casas foram afetadas. Então, várias pessoas aqui, eles perderam seus móveis. Então, foi assim bem... foi um desastre assim na cidade. E assim, não consegui fazer tantos passeios. Então, nesse vídeo assim é mais pra alertar a vocês, dar algumas dicas básicas. E no campo descrição, eu estarei colocando mais ou menos a média de cada passeio que é cobrado pelas agências de turismo. E outra coisa é que muitas das coisas mudam. Por exemplo, se você fez algumas termas em Santiago, talvez não valha a pena você fazer aqui. Ou se você vai pra Salar de Uyuni, talvez não valha a pena você visitar um Salar de Tara, por exemplo. Então, são muitas coisas que você tem que planejar. Não vale a pena você fazer todos os passeios, que você vai gastar dinheiro à toa. Então, é basicamente isso. Espero que possa ajudar. Deixe seu like, compartilhe, comentem e se inscreva no canal. Valeu!